Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar da nossa família imperial, Dom Pedro e sua esposa, a Imperatriz Dona Leopoldina. Como vocês sabem, tem um mito ou verdade que Dom Pedro era um homem violento para com sua esposa. Batinho e sua esposa, já já você vai ficar sabendo aqui no meu canal, mas antes peço a vocês que inscrevam-se aí no meu canal, pessoal, dessa força aí o canal Homero Roberge, já vai deixando o seu like e compartilhe com seus amigos, mande esse vídeo para os seus parentes, seus amigos, enfim, faça esse vídeo girar, dê uma força aqui para o canal Homero Roberge. Pessoal, vejam bem, a Maria Leopoldina da Áustria, a arquiduquesa da Áustria, que casou-se com Dom Pedro I, a nossa Imperatriz, que veio da Áustria, uma mulher bonita, falava vários idiomas, muito inteligente. Vou falar aqui, os últimos momentos de sua vida, lá no ano de 1826. Na sua nona gravidez, Leopoldina já estava grávida do nono filho de Dom Pedro I, verdade, nono filho. Ela andava muito depressiva, uma depressão enorme, principalmente naquele momento ali da sua gravidez, quando a mulher já fica, vai ficando assim depressiva, um pouco depressiva, e Dom Pedro não parava, um eterno mulherinho, viajava muito, estava sempre em Santos, onde tinha a sua amante, a Domitila, e ela, e o Dom Pedro trouxe a sua amante para viver junto, deu um título de Marquesa de Santos, ela veio morar junto no Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e com isso a nossa Imperatriz, Dona Leopoldina, começou a ficar cada vez mais depressiva e doente, muito, muito doente, e aos três meses da sua nona gravidez, ela começou a ter um sangramento. Daí pra frente, o sangramento aumentou, e ela teve uma queda, caiu da escada, rolou a escada, e teve um aborto, perdeu o neném, era um menino, com três meses de gestação. Correu o boato, que Dom Pedro tinha empurrado ela, e dado um chute no seu abdômetro. Isso é o que disseram na época, que provocou o aborto, e se agravou a doença da nossa Imperatriz, Dona Leopoldina. Ela teve o aborto, perdeu o neném, e acometeu de uma grande, mas uma grande infecção, que começava a evacuar, diarreia constante, era evacuar todos os dias, todo instante, ficando cada vez mais fraca. E Dom Pedro I, ele tinha que vir ao sul, no Rio Grande do Sul, compromisso seus do Império, e disse pra ela, vou viajar, preciso viajar, ela pediu pra ele não ir, mas ele disse que tinha que ir. Ela disse, talvez quando voltares, eu não estarei mais viva. Se abraçaram, se emocionaram, e Dom Pedro viajou. E a Imperatriz, com aquela infecção muito alta, ela teve uma infecção generalizada, e vindo a falecer. No dia 11 de dezembro de 1826, 10 horas da manhã, morre a nossa Imperatriz, Dona Leopoldina. Antes disso, antes de ela morrer, os escravos, o povo em geral, que amava a nossa Imperatriz, amava mesmo, tinha ela como uma grande mãezona, porque ela vivia endividada, sem o Dom Pedro saber, porque ela pegava dinheiro até com a giota, para dar para os pobres, para os escravos, comprava comida, doava comida aos pobres, sempre a coitada pelo José Bonifácio. José Bonifácio, sempre ao lado da Imperatriz, cuidava da Imperatriz, dos filhos dela, enquanto Dom Pedro viajava, enquanto Dom Pedro namorava. Sabe-se também que a Imperatriz, Dona Leopoldina, foi uma das grandes responsáveis pela nossa independência do Brasil, em 1822. 7 de setembro de 1822. Ela foi uma das grandes responsáveis, inclusive, redigiu todo o texto da independência. Então, o povo gostava muito da nossa Imperatriz, rezava, fazia orações, o palácio era cercado pelo povo, ajoelhado, fazendo orações para que a nossa Imperatriz melhorasse. Mas a infecção tomou conta de seu corpo e ela veio a falecer, repetindo, no dia 11 de dezembro de 1826, às 10 horas da manhã. Dom Pedro, que estava no sul, foi imediatamente avisado e voltou, regressou para o Rio de Janeiro para encontrar a sua esposa já falecida. Realmente foi uma comoção muito grande. Ela foi embalsanada, seu corpo ficou vários dias sendo velada no palácio. Foi uma multidão incrível. E o seu sepultamento do palácio de São Cristóvão até a Clípta do Ipiranga foi uma multidão incrível. Uma multidão incrível. Dizem, dizem e eu afirmo que foi o maior enterro com números de pessoas da história do Brasil. Uma multidão acompanhou o férito da nossa Imperatriz, Dona Leopoldina, até a sua tumba na Clípta do Ipiranga. Realmente foi uma comoção muito grande. Uma população enorme seguiu esse enterro. De lá para cá, o Dom Pedro I ficou com a fama de violento, de ter batido na sua esposa e ter causado a sua morte. Mas, eu sempre contestei isso, eu sempre achei que isso não era verdade, porque o Dom Pedro I realmente era uma pessoa boníssima, era um imperador dado com o povo também, imperador alegre, tinha no seu sangue, no seu DNA, a alegria que era contagiante e não tinha nem de longe aspecto de ser uma pessoa violenta. Mas, em 2012, com autorização dos descendentes de Dom Pedro, a arqueóloga Valdirene do Carmo, com toda a sua equipe, realizou a exumação do corpo da família real. Foi feita tomografia, foi feita uma série de coisas, eles estavam quase que perfeitos, não perfeitos, claro, mas digamos assim, porque foi feito embalsamento, foi feito um tratamento quase como uma mumificação. E a nossa imperatriz, segundo a Valdirene, a nossa arqueóloga, Valdirene do Carmo, ela não tinha sinais de violência nenhuma. Então, Dom Pedro nunca bateu na Dona Le Boldine, a sua esposa, a nossa imperatriz, nunca bateu. Foi feita tomografia, foi feita uma série de exames, uma série de coisas foram feitas e constatou-se que ela não teve nenhum osso quebrado, ela não teve nenhum sinais de violência. Está aí, uma pequena história dentro do canal Homero Roberge, uma história, a história do Brasil. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, mande esse vídeo para seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas, para as suas crianças que estão estudando lá no ensino médio, ensino fundamental, a história do Brasil. Inscreva-se no canal Homero Roberge, um abraço e eu com certeza estarei aqui com vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá. Um abraço. Tchau.